Oi, vem cá tropa do RC, já tropa, vai rola Eu sou, eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Moreno tatuado, pique desenvolvido Soco, soco na boceta de bicho Soco, soco na boceta de bicho Soco, soco na boceta de bicho RC, bandido canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta safada É esquerda, bandido canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta ordinária Vem com a tropa do R... Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Moreno tatuado, piquei desenvolvido Soco, soco na boceta de bicho Soco, soco na boceta de bicho Soco, soco na boceta de bicho RC, bandido canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta safada Regra, bandido canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta ordinária Galopa, galopa, galopa Vem com a tropa do Ruba Galopa, galopa, galopa Vem com a tropa do Ruba Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Vem com a tropa do Ruba Legenda por Sônia Ruberti